Namastê, bitch! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! E eu tô muito bem, obrigado por perguntar! Esse vídeo é pra gente conversar como é que foi o dia após esse ataque, sequestro, essa coisa horrorosa que aconteceu aqui em Sydney. Vamos começar! Você, talvez, tenha assistido esse vídeo, onde eu conto como é que foi o sequestro na chocolateria Lindt. Foi barra. Foi realmente barra porque nesse vídeo eu conto qual foi a impressão de estar preso no local, vendo tudo, sem poder sair, esperando ordens policiais pra ir embora. Coisas de terrorismo, uma coisa muito chata que eu nunca pensei que eu fosse viver, mas um dia eu vivi. Mas esse vídeo é, na verdade, pra terminar, pelo menos, essa história medonha do que foi esse ataque. Que algumas pessoas dizem ser terroristas, outras pessoas dizem que não. O cara que fez isso, esse sequestrador, essa pessoa hedionda, ele tinha algumas ideias muito parecidas com as ideias do Estado Islâmico. Então, fica complicado da gente entender, né? Bom, o importante é você saber como é que foi o dia após essa coisa medonha que aconteceu aqui em Sydney. Então, eu gravei esse vídeo na rua em Martin Place. Eu agora comecei a andar por Martin Place, esse lugar onde aconteceu o ataque terrorista. Na verdade, foi lá na frente e, pelo que dá pra perceber, parece que a vida voltou ao ritmo normal. A gente só tá ouvindo muita ambulância, muito carro de bombeira, essas coisas. Acho que não tem nenhum tipo de relação. Mas, como você pode perceber, tá bem lotado aqui. Tá bem cheio. E ontem, tudo isso aqui tava fechado. Isso é ninguém. Ninguém podia entrar aqui. Agora, o que é estranho é que sempre que eu tava andando por aqui, eu ficava com aquela sensação assim, hum, eles estão prometendo fazer alguma coisa aqui em Martin Place. Então, toda hora, sabe quando você anda pensando, hum, talvez vai acontecer alguma coisa ruim? É horrível pensar nisso, mas eles realmente prometeram. E aconteceu, né? A gente não sabe se tem direito, se tem alguma relação. Parece que não. Um estado islâmico. Era só um maluco mesmo, com histórico terrível. Mas o que eu quero te mostrar é que hoje parece que a vida voltou ao normal aqui em Sydney. Você consegue perceber que o ritmo da cidade mudou um pouco. As pessoas estão mais caladas, estão mais tensas. E é muito normal esse tipo de sensação. E é esquisito. Mas, a vida tem que continuar. E você percebe, sim, alguma coisa diferente. Eu não sei explicar. Olha como isso aqui está lotado. Olha. É muita gente, né? Olha aí do outro lado. Para um lugar que ficou deserto, isso aqui é uma diferença enorme. Bom, eu estou chegando muito próximo do Martin Place Train Station, que é o lugar que eles cercaram polícia. então, ninguém passava daquela área. Eu não sei se está aberto, mas eu vou ver isso contigo, tá? Dá para perceber que as pessoas estão fazendo homenagens, então, elas chegam aqui e deixam flores ali. Estão deixando aqui no local Martin Place Train Station, que fica aqui, ó, porque não dá para deixar no lugar. parte do lugar está aberto e tem bastante policiais ali, ó. Mas eu não sei se está aberto perto de onde aconteceu esse negócio da linha de ti. Vamos ver? aqui está fechado, ó. Porque, na verdade, aconteceu bem ali. A gente não sabe como é que eles vão abrir tudo isso aqui, mas, por enquanto, está desse jeito. É mais uma história triste, mas que, felizmente, acabou. Não do jeito que a gente esperava, mas acabou, né? eu estou andando agora na Elizabeth Street. Um ponto lá, à frente, perto do Canal 7, está tudo fechado, porque o incidente aconteceu uma quadra para frente. Eu trabalho lá, então imagina, eu fico de frente para a rua onde aconteceu isso e, ó, tudo fechado. com policiais em alguns lugares. Fechado, ninguém passa desse ponto. Nem imprensa. Tudo aconteceu no final dessa rua aqui, ali, para frente. E está tudo bloqueado ainda. Ó, ninguém passa. Então, o incidente, mais do que terrível, foi lá. É triste demais, né? Triste, né? O que eu posso te dizer é que, por mais que a vida tenha voltado ao normal, você conseguia sentir, ao andar na rua, que as pessoas estavam tristes, que as pessoas estavam cabisbaixas. Tinha um tipo de silêncio no ar, uma coisa muito estranha que eu nunca tinha percebido na cidade antes. Parecia um sinal de respeito às pessoas que a gente perdeu e, principalmente, ao sofrimento das pessoas que passaram por toda essa atrocidade causada por esse ser humano que de humano não tem nada. Mas, no meio desse inteirinho, eu queria te perguntar uma coisa que é o que todas as pessoas estão perguntando aqui. Esse sequestrador, o que, pelo menos, a gente entendeu até agora, ele fez tudo sozinho. Por isso que os policiais não conseguiram captar nenhum tipo de ação terrorista, porque, quando um se comunica com o outro, o serviço de inteligência consegue captar isso. Então, o que eles falam é que ele bolou tudo sozinho e muita gente diz que não foi uma ação terrorista, apesar do ato ter sido terrorista. Complicado de entender, né? O que a gente percebeu é que se tratava de uma mente extremamente doente, um cara perturbado, que não tinha nada a perder. E a pergunta que todo mundo aqui na Austrália faz é como é que uma pessoa que tinha uma ficha tão suja na polícia, com tantas coisas que não dá pra entender, estava solta? Olha só o histórico dele. Esse sequestrador, ele já era observado pela polícia da Austrália. Ele é acusado de abuso sexual a muitas pessoas. É acusado de ser cúmplice do assassinato da sua ex-mulher. E, além disso, ele é muito conhecido por ter enviado várias cartas de ódio a familiares de soldados que lutaram no Afeganistão. Então, com todo esse histórico, mesmo ele indo à corte, ele estava solto. O que diziam aqui é que ele voltaria em fevereiro para ser julgado novamente. E a polícia também percebeu que ele era uma pessoa que não representava nenhum tipo de risco à sociedade. Polícia, juiz, eu não sei, tá? Será que não está na cara que ele era um ser doente? A prova que aconteceu ontem. Mas aí, algumas pessoas que são responsáveis por toda essa parte de justiça, acabam dando entrevista e falando, mas olha, a gente não pode linkar tudo que aconteceu na vida dele com um ato isolado do que aconteceu ontem no ataque, no sequestro que ele fez nessa chocolateria Lindit. A pergunta que todos os australianos fazem é como não? A gente não sabe se houve uma falha, tá tudo muito esquisito aqui, mas infelizmente essa história aconteceu e acabou de uma forma trágica. Porque a morte desse... Como é que eu vou definir esse cretino, esse ser humano que não tem nada de humano? Ninguém chora. Foi tarde. Que bom. é uma barata a menos na face da terra. Mas as duas pessoas que foram mortas, isso sim a gente sente. E sabe uma coisa que dói muito, que é o que a gente estava comentando muito, principalmente no meio ambiente de trabalho? Quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo na televisão, que acontece lá longe, a gente até fica triste, mas a gente não sente. Só que o problema é que quando você vê isso de perto e quando você sabe que você poderia estar lá, aí tudo muda de figura. Por que eu digo isso? Porque no meio ambiente de trabalho, a gente sempre compra as coisas dessa chocolateria. A gente sempre frequenta essa chocolateria. Eu passei nesse lugar cinco minutos antes do incidente. Cinco minutos antes eu estava passando na porta. Mas quando você pensa que essa possibilidade é tão palpável, está tão perto de você, isso te assusta. E o que mais assusta é o que a gente quer saber aqui na Austrália, por que que essa coisa, essa barata de humano, essa porcaria de pessoa estava solta? Esse vídeo só serve mesmo para a gente pensar, tentar entender e tentar achar que alguma coisa vai ser mudada aqui na Austrália para melhor. Até porque essa figura ele era um exilado político que conseguiu a sua cidadania na Austrália. então vir para a Austrália para fazer mal para australiano não dá para entender, né? Eu espero encerrar esse assunto. Tomara que agora os assuntos sejam mais leves e que a gente esteja falando só de coisas boas porque a Austrália é um país que oferece tanta coisa boa. E a gente sabe, claro que tem coisa negativa também, porque não dá para ser um lugar perfeito. Não existe lugar perfeito no mundo. Mas tem horas que a gente cansa de falar de coisas tão negativas. Então eu espero que a partir desse momento eu consiga fazer mais vídeos mostrando coisas legais da Austrália para você. Eu sinto muito por esse ocorrido e ainda estou muito triste mas a vida continua. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de avaliar. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. Tchau.